Boa, boa família, daquele jeitão, Vitinho na voz, trazendo pra vocês mais um vídeo aí no canal, família, daquele modelo E família, hoje eu vou mostrar pra vocês aí o esquema da Doblô 2002 aí, ó Esquema elétrico dos fusíveis Não vi nenhum vídeo no YouTube aí, achei uma dificuldade pra encontrar isso aí, família Consegui ver no manual, mais ou menos, que eu encontrei Se tiver alguma coisa aqui errada, família, por favor, corrijam no comentário Não tô falando que isso aqui tá 100% certo Porém, foi o que eu consegui achar aí na internet, beleza, família? Pelo que eu vi aí no manual que eu vi, ó Esses polos aqui que não tem nada, família, F20, T19 Isso daqui realmente não é, não vão encaixar nenhum fusível Porque eles não tem a ligação, deixa eu tirar um aqui pra ver, ó Com a mão ficou um pouco mais complicado, mas eu vou tentar tirar aqui Pra vocês verem, ó Tirar um maior Prender com a perna aqui, ó Ó, você vê, ó Que ele tem o polo, já esse do lado aqui, ó Ele não tem o polo de conexão Ou seja, realmente não vai fusível nenhum aí É, mas eu vou tá deixando aí, família Pra vocês verem, ó Esse daqui é um fusível de 30 Na casa do F8, ó Beleza, família? Não vou mostrar fusível por fusível aí É, aqui já dá pra você tirar uma boa base, né? Até pelas cores aqui Esses fusíveis aqui do meio são São fusíveis bem padrão Esse vermelho aqui, ó Esse vermelho aqui, ó Deixa eu tirar pra mostrar Calma aí Ó, esse daqui é... É de... Ó 127 Ou, na verdade é de 12, né? 127 Não sei onde eu vi 127 ali Eu tô... Chapei Mas enfim É... Queria mostrar pra vocês aí, família Porque eu não encontrei nenhum vídeo na internet, né? Ó, vamos tá mostrando aqui pra vocês agora bonitinho, ó Pelas cores do fusível dá pra vocês verem Certinho, ó Esse daqui, se eu não me engano, é o do motor de arranque, ó De 80 Que é o mais forte, ó Na lateral aqui Fusível de 30 40 Outro de 80 Esse daqui, se eu não me engano, é o fusível de 70, família Esse daqui é de 70 Ó, dá pra vocês tirarem uma boa base aí, ó E eu não encontrei nenhum vídeo na internet mostrando Eu tive que ir atrás Ó, o fusívelzinho de 50 Esse da lateral aqui, ó Vamos mostrar pra vocês Ó, esse daqui é de 7,5 Ó, os marrons 7,5 E... Os vermelho é de 10 Azulzinho de 15 Esse amarelo aqui é de 20 Fechou, família? Pega aí, ó A base boa aí Eu não tive ajuda de ninguém Foi procurando aí que eu achei Esse daqui realmente Espaço casa vazia aqui É porque não tem nenhum polo Que conecta lá embaixo Então, realmente, eles vão ficar Sem nada Beleza? Se tiver alguma coisa errada aí Comenta aí, família Minha doblão Ela doblou 2002 1.6 Pegando um leilão Tamo aí fazendo projetinho Em cima dela E vamos que vamos, né, tropa? Depois eu vou colocar Na parte interior também E qualquer coisa Eu gravo um vídeo Pra vocês também Porque ela tem essa Caixa aqui Que fica do lado Essa caixa de fusível Que fica do lado da bateria E tem outra Interna, né Debaixo do volante ali Aí, família Gostou? Deixa um likeão Se inscreve no canal aí Tentei resumir mais ou menos Pra vocês aí Espero que tenha dado pra entender Obrigado a todos aí E é nóis E é nóis